Oi, tudo bom? Oi? Oi, tudo bom? Não, não tô falando com você não. Tô falando aqui do telefone, tá bom. Oi, é que eu tô com uma receita aqui desse hospital, mas que eu não tô conseguindo entender a letra. Ah, daquipatia. Não, eu... Olha, meu sonho era ser professora primária, sabia? Só pra falar, senta lá, inferno. Mas aí eu não consegui cair na faxina, né? Nossa, mas não dá pra entender nada nessa receita. Você tentou na farmácia? O que é essa, Sá? Eu não sei. Essa receita aqui, a letra dela tinha que ir pra UTI. Mas por que UTI? O quê? Oita, impossível. Nossa, não tô conseguindo entender mesmo nada. Tá, mas tem que pegar a senha, tá? O quê? Pegar a senha pra ler uma receita? Nossa, eu pego a senha pra urinar. Meu Deus. Pelo amor de Deus, digo eu. Gente, vou te fazer isso. Gente. Ah, Thaís, você consegue dar uma lida aqui, por favor, tá? Ih, pode esquecer, amor. Ainda vou botar minha lente. Tenho miopia, hermetropia, estigmatismo, não vejo nada. Por isso que não se enxerga. Mas eu escuto. Dona Sueli, quem é? Ah, oi. Aqui. A senhora pode ir no consultório 1, tá? Tá, tá. Obrigada. Aqui, ó. Vou passar a senha. Nossa, esse povo tá com uma cara péssima hoje, né? Oi, Sassá. Porque eu não dormi quase nada essa noite. Teve um tiroteio lá na comunidade. Não, eu tava falando da doente, o doente. Olha, por isso que é bom ser dermatologista, viu? A minha pele tá sempre impecável. Se aparece uma senhora no meu consultório com artrose, por exemplo, e eu reparo que ela está com aparência cansada, eu já meto um botox. Ela volta pra casa mancando, mas a pele, amor... Vocês só tão falando isso porque vocês não sabem o que é ficar doente. Eu sei mesmo. Oi, doutor Marco Aurélio. Oi, Sassá. Eu sei o que é ficar doente, sim. Porque depois do plantão pegar o 474 lotado é de ficar doente. Sim. Doutor Marco Aurélio, o senhor pode olhar essa receita pra mim? Ô, Sassá, me desculpe que eu tô com um paciente agora lá na ala cardíaca, tá? Depois eu te atendo. Tá bom. É demais. Gostoso pra cacete. Vem cá, Sassá, por que esse interesse todo, hein, no paciente? Porque a gente faz contato é com paciente, né, Saul? É, não entendi. Como não entendeu? Meus três últimos namorados eram pacientes. Um era pedra de rim, o outro era apendicite e o outro era hernia. Eu não gostei da hernia porque ele só fazia papai e mamãe. Olha, escuta, escuta aqui, ó. Essa fila não anda, não, hein? Pelo amor de Deus, é só uma receita. E é só um pouco de paciência, né? O seu número já vai ser chamado. Falta o quê? 40 números? Rapidinho passa. Nossa, ele falou que uma coisa, tu viu, Saul? Nossa. Olha, eu largo do expediente 4,30. Sei lá, vai que rende, né? Aliás, só até te falar, um dia desse, tava no ônibus. Nossa, parece que tinha um zame que Deus tinha feito com um filtro do Instagram, né? Parecia peito de peru. Isso, Sassá, menos. Menos não, tô falando do frio, apesar de eu ser quente. Ó, cuidado com esse negócio de embutido aí, hein? Cadê meu prontuário? Ih, falou de embutido, chegou um enrustido. Eu escutei, hein? Ai, que bom que a bicha não é turda. Ali, você tava falando de presunto, né? Tava. Não posso comer. Me faz mal, sabia? Não, o que te faz mal é um membro do teu marido, que já virou presunto. Olha isso aqui, ó. Será que vocês podiam falar de presunto depois? Vai aqui, ó. Eu acho que eu vou desmaiar. Desmaiar depois, só um pouquinho, Cozinha. Olha aqui pro teu governo, Sassá. Eu e Tião, meu marido, entendeu? Uma vez no mês, pelo menos, a gente se acaba. Então, você acaba de esperar, porque uma vez no mês, meu Deus. Igual a mim esperando aqui, né? Ô, Sassá, pra mim, Cozinha. Sexo mais três vezes na semana é vício. Então, minha interna, que eu tô viciada. Pelo amor de Deus, Marisa. Eu, eu não deixo de fazer... Aliás, eu tava te falando um negócio... Sol, a história do ônibus que tava te contando. Aí eu vi um homem, né? Nossa, olha, olha, Sol, que eu fiquei louca. Ah, é por isso que eu me encontrei, né? Eu me encontrei, você viu? Eu era muito perdida. Aí eu me encontrei, Tião, casei, tive o calvo com o Kevin e a Kathleen. Casamento foi a melhor coisa pra mim. Sabe o que eu vi? Melhor pra quem é que eu não sei, porque casar, meu Deus do céu. Aí tu casa, o marido cresce a barriga, diminui o negócio, as crianças ficam te gritando, mãe, mãe, mãe. Não tenho vocação pra ser mãe. Gente, minha esposa tem duas crianças e continua linda. Nossa, só de falar nela, me bateu um tesão. Deixa correr, deixa correr. Desculpa aqui, ó. Que bicha maluca, né? Vocês me desculpem, viu? Mas eu tenho histórico de pressão alta. E foi... Aí eu não tô bem. Quem não tá bem sou eu, né? Porque eu acabei de passar o pano. Tá pisoteando tudo, bicha? Sassá. Ele é paciente. Não, quem tá sendo paciente sou eu. Seu homem já perdeu dos limites, né? Colega, desculpa, qual o seu nome? Juracy. Então, Juracy, meu nome é Sassá, pros íntimos é Sabrina Sato. Porque eu tô tendo que fazer a japonesa pra poder ler isso daqui, tá? Por favor. Nossa, receita tá parecendo até uns homens que eu pego. Como assim? Ah, porque tem uns homens que você não enxerga nada a olho nu. É só com o microscópio. Deixa aqui, sussá. Deixa eu tentar ler isso. Sei lá, né? Vai que às vezes eu... Tá igual a letra de Tião depois de dar três. Menina, ele ainda dá três? Dá três doses de cachaça, né? Ah, por favor, né, Marisa? Sassá. Sassá. Sassá, respira. Calma. Sassá, respira. Sassá, respira. Ai, tô nervosa. Ai, se eu não tivesse tão nervosa, eu falaria que eu queria fazer um exame de mama. Sassá, isso não é brincadeira. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom. Ai, do nada soltei um molejo. Desculpa, doutor Marco Aurélio, eu tô falando uma coisa... Um monte de coisa que tem sentido. É porque caiu um osso lá na recepção. Ele desmaiou no... Ai, foi horrível. Ai, é uma situação que eu nunca vi. Ai, foi horrível. O nome dele é Jurassic, ele tem problema de pressão. Calma, Sassá. Gente, cadê? Ai, desculpa, moça. Eu não sabia que a senhora tava no meio do exame. É... Nossa, é bonito, né? O seu peito, silicone. Meu sonho era colocar, sabe? Vê aqui se você sente alguma coisa. Ai, é que eu tenho um pouco de nojo. Diz. Estou preocupada. Quem? 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 Você... Que isso, Sassá? Você tava botando a mão no seio da paciente, Sassá? Eu não queria, não, doutor René. Ela que pediu. Eu tenho até um pouco de nojo, que eu acho que peito de mulher parece gelatina sem sabor. Não como gelatina. Olha, eu até ouvi o senhor falando do negócio do botox. Aham. Eu queria que o senhor aplicasse botox numa parte do meu corpo. Claro, claro. Aonde? Falha de... O pessoal não sabe ler a receita? Eu que tenho que carregar os outros, né? Ué, então é maquilo. Você trabalha aqui. Se você trabalhasse no mercado, você ia carregar bolsa. Você trabalha no hospital, tem que carregar a gente. Pelo menos a lista de mercado é mais fácil de ler, né? Porque a letra da dona de casa é melhor que a do médico, não é verdade? É, mas o médico tem salada. A dona de casa, coitada, não tenho. É, mas o maqueiro ganha menos que a dona de casa. Gente, eu tô com o paciente aqui. Desculpa, desculpa, doutor. Ai, doutor René, será que sem eu desmaiar o doutor Marco Aurélio também me dar uma examinada? Ai, desmaiei. Não, 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 não. Ô, coisinha. Falou. Agora não é hora não. Faz aqui o teatro. Faz aqui. Esse homem morrer no meu plantão, não sei nem o que eu faço. Clóvis, me ajuda aqui. Vamos levar ele. Se eu morrer, eu já posso ser um espírito obsessivo. Vem, vem, Clóvis. Vivo atrás dos outros. Ai, pô, vai lá. Caguinho do homem. Mas vocês repararam a pele do rosto deste cidadão desmaiado? Que desastre. Fora um Brasil com mais peeling. A gente pensar que o pobre coitado do homem pode morrer por causa de uma receita. Isso que eu não gosto em hospital, sabe, Marisa? É morte, sangue. Não gosto. E por que o senhor trabalha na emergência de um hospital? Eu tenho tanta dificuldade de entender o que você fala, Marisa. Eu perguntei. Se o senhor não gosta de sangue, o senhor tem nervoso dessa coisa do hospital. Por que o senhor trabalha na emergência de um hospital? Você não gosta de sangue? E ainda não precisa gritar, viu? Eu não tenho problema de escuta. É você que tem problema de fala. Eu falo isso pra ela, viu, doutora Renê? E você tem problema da língua presa. Nossa, fazendo a sincera da emergência. Acordei assim hoje. Olha, vou te falar. Eu, como dermatologista, queria mesmo estar aplicando ácido hialurônico na cara de todo mundo aqui. Ah, eu quero! Mas, querida... Mas em hospital público, a gente só tem que se contentar e tratar micose, não é mesmo? Agora que você falou o negócio da micose, me caiu a ficha, sabia? Que eu estou cheia de bolinha aqui na virilha, eu tenho pra mim que é micose. Porque está me coçando e eu usei emprestada a calcinha da minha amiga, a Sueli Schneider, que é porca. Atenção, alerta, Ministério da Saúde adverte. Nunca use calcinha de outra pessoa sem lavar antes, viu? Tá. Você pode aprender na marra. Eu estou aprendendo na coceira, porque me coça. Ai, gente, calcinha é um antro de fungo e bactéria mesmo, né? É verdade. Por isso que eu não uso. Por isso que eu prefiro cueca, sabia? Que lava só encontra o lactobacilo vivo. Doutor Renê, doutor Renê... Oi? Por favor, por gentileza, me ajuda com o paciente Juracy que está lá. Ah, tá bom. Eu estou com outro paciente aqui na... Ah, Juracy é o paciente que desmaiou. E como é que ele está? Desmaiado. Grossa. Acordou, seu Juracy? Gente, eu jurava que tu não voltava. Mas fala, o que você está sentindo? Eu estou com a dor aqui, mas eu não sei se foi por causa da pancada, sabe? É que eu tenho um problema de pressão alta e não sei. Dá uma olhada aqui na receita, ó. Não sei. Gente, mas o médico que escreveu isso tinha que ser demitido por justa causa. Não dá para entender nada. Dona, a senhora pode trocar minha comadre? Não, meu livro que eu vou encostar nisso. Isso aí é com a Célia, auxiliar de enfermagem. Eu sou enfermeira formada, amor. E desinformada, né, também, né? Porque em um hospital público todo mundo faz de um pouco, né? É, então faz, fica à vontade. Está aí esperta, hein? É, só que nesse hospital aqui, o diretor é o cão. Opa, chegou o cão aqui, hein? Chegou ele aqui, hein? Chegou ele aqui, o cão aqui, ó. Doutora Gilda, esse aqui é o Juracy, está com pressão alta, tá até comandecido. É o seguinte, dá um sublingual para ele, tá? Mas o senhor não vai examinar antes? Eu vou examinar o quê? Nem eu estou fazendo exame porque eu não tenho tempo, eu vou examinar paciente? Eu não faço próstata, ó. Eu faço o meu todo ano. Eu acho o exame do toque muito importante. E não dói, não dói nada. Não dói porque tu não viu o dedo do meu médico. Aí quando tu vê, aí... Gente, eu consegui controlar o paciente com convulsão só agora, doutora Gilda. O que trabalheira foi? Cadê o paciente do desmaio? Agora? Agora já está medicado. Agora pode catar teu rumo, tá? Tudo bom? Posso? Pode. Vou sair tomar um cappuccino. Vai tomar o que tu quiser. Olha aqui, hoje eu não estou com paciência para atender individual, vou atender de grupo, hein? Vamos lá, eu vou falar. Você só levanta a mão quem está sentindo o quê, tá? Quem está com dor de cabeça? Ok. Isso daqui, grupo, aqui é dengue, tá? Aqui é dengue. Quem está com náusea? Quem está com náusea? Quem está com náusea? Quem está... Opa! Isso daqui é gripe, tá? E quem está com coriza e dor no corpo? É H1N1. Então aqui, para essa galera aqui, ó. Essa galera aqui vai ser repouso e líquido. Aqui é repouso e líquido. Aqui é líquido e repouso. Estou aqui no soro, gente. Tá de sacanagem, né? Olha lá. Os pobres gostam. Eles chegam no hospital. A primeira coisa que fazem é story. Eu estou no soro. Ah, tipo, a merda vai ficar no soro. Ah, eu já postei foto no soro. É? Botei até uma legenda fofa. Corre dentro de mim. Eu vou postar uma foto contigo. Ai, juro. Qual legenda que você vai botar? Corre para longe de mim. Ah, menina boba. Ah, doutor, doutor. Não esquece, não. Aquele paciente ali que está com falta de ar, tá? Tá? Ele deveria agradecer. Porque aqui está com falta de médico, falta de maca, falta de álcool gel. Está com falta de tudo. Tu está rindo de quê, menina boba? Eu peguei essa piada anteontem na internet. Aliás, aqui está com uma cara de segunda-feira hoje, hein? Por que segunda-feira eu não peguei? Por quê? Que fica cheio assim porque o povo quer atestado, né? Vai emendar o final de semana. Aqui não vai, ó. Ó, aqui não vai mesmo. Eu tenho pra mim que esse homem aí, ó, isso é receita falsa. Eu tenho pra mim. Mentira. Será? Claro que é. Olha, eu não tinha pensado nisso. Que trabalho de observação, doutor. É, então faz o teu trabalho para de me observar, tá bom? Isso aí. Gabriel, aqui. Aqui, ó. Mas dá uma olhadinha na receita dele, coitada. Porque é que eu não entendi nada. Por que é que eu vou olhar a receita dele? Já está medicado? Tem um médico que tu não entendi nem a letra. Aí eu vou ter que ler a receita. Ah, tipo a merda. Eu, hein? Eu nunca passei isso hoje não, hein? Hoje eu vou atender, ó, e vou meter o pé. Porque eu não vou comer nesse hospital, não. Eu, hein? E eu estou cansado pra cacete. E estou cansado pra cacete. Ó, se for lá ser consultado, eu já tenho que estar no consultório. Se não, eu não vou... Esse sou eu, doutor. Acabei de falar que ele está no consultório e está aqui e falou que sou eu, senhor. Ah, pô, né? Não vou atender mais, tá? É repouso e líquido. Vai pra casa. Ah, tudo a gente tem que fazer. O povo parece que não entende o que a gente fala. A gente fala, eles parecem que não entendem. Aqui, doutor. Aqui, ó. Aqui. Quando aperta aqui, dói muito. Então, eu não vou nem apertar. Vai pra tua casa. Repouso e líquido. Boa tarde. Tá bom? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Então, pode ir pra casa. Tá tudo bem? Não, doutor. Ele está com problema... Tá com o quê? Ele não está nada bem, não. E quem é a senhora? Eu sou esposa dele. Ele está com problema. Quem está com problema é a relação de vocês. Porque ele fala uma coisa, você fala outra. Então, a gente... Não, ele está... Ele está com problema de ereção. É que não está reagindo. Aí, tem que... Tem que reanimar. Eu gostei da senhora. Vou dividir com vocês que eu... Eu também estou com esse problema, né? Às vezes, quando eu acordo, que... Ainda tem uma... Fica uma... Uma tentativa de dar uma levantada. Mas é muito... Mas eu tenho direção, mas eu vou te falar. E você calma, senhor. Porque só tem dois tipos de homem. É aquele que brocha e aquele que brocha e não conta. Entendeu?